Tem ônibus novo aí, não é? Não tem nada, não é? Não, não é? Não, não é? Essa aqui do bairro que eu levou a chave. Como é que eu levo a chave de ônibus? A chave de ônibus que eu levou a chave de ônibus. A chave de ônibus. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí!